Considera aprovado e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência ainda comunica o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes ao projeto de lei nº 5.193, 2018, apresentado pelos respectivos autores e atenção pedido de diligência desta comissão, anexo aos projetos de lei. Documentos referentes ao projeto de lei nº 5.203, 2018, apresentado pela autora e referentes aos projetos de lei nº 444, 2015 e 5.536, 2018, apresentado pelos respectivos autores. Anexem aos referidos projetos de lei. Documentos referentes ao projeto de lei nº 5.188, 5.224, 2018, publicado no Diário Legislativo nº 5.193, 2018, respectivamente. Anexem-se aos referidos projetos de lei. O filho do senhor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 10.09, 2018, encaminhando recomendação de adequação do parágrafo 9º do artigo 16 da Lei Estadual nº 7.772, de 1980, com redação dada pela Lei Estadual nº 15.972, de 2006. Oficio do senhor Múcio Monteiro da Cunha Magalhães Júnior, juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Betim, publicado no Diário Legislativo de 10.09, 2018, solicitando a adequação da legislação estadual diante do julgamento da DIS 340, 3.406, 3.470, pelo Supremo Tribunal Federal. Manifestação do senhor Paulo Henrique X da Silva, fisioterapeuta, publicado no Diário Legislativo 19.10, 2018, apoiando a tramitação do Projeto de Lei nº 5.228, 2018, que dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais, nota fiscal mineira. A presidência comunica que será solicitada a reiteração dos requerimentos e pedidos de informações desta comissão referentes aos projetos de lei nº, vários projetos de lei, aqui que serão anexados à ata, e aos autores, o 1.381, 2.653, 2015, e ao secretário da Casa Civil, e 4.643, 2017, a Prefeitura Municipal de Pavão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro, para que seja retirado de pauta o Projeto de Lei 4.652, 2017. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado André Quintão, para que seja apreciado em primeiro lugar, da ordem do dia, o Projeto de Lei 4.716, 2017. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei, deputado Sargento Rodrigo, para que sejam retirados de pauta o Projeto de Lei 3.55 e 5.407. Senhoras e senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Primeira fase da ordem do dia, discussão, votação de parecer, são proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar 24 de 2015, em primeiro turno, regulamenta o prazo de licença paternidade que faz injusto, servidores públicos e os militares do Estado. De autoria, deputado Sargento Rodrigo, relator, deputado Tadeu Martins Leite. Na sua ausência, avoca a relatoria e solicito e vou dispor de prazo regimental para emissão de parecer. Aliás, nós aprovamos o requerimento anterior para a votação em primeiro lugar do projeto de lei de autoria do governador do Estado. Qual que é o número dele? Tem para esse pedaço aí já? Cadê ele? Qual que é o número? É o 4736 de 2017, de autoria do governador Fernando Pimentel, que institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo, relator, deputado Leonir de Bolsa. A proposição em análise pretende criar o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo de Minas Gerais, para tanto estabelecer o conceito de pobreza, de campo, para fim de incidência de seus comandos. Prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma, discriminando o pulpo para o qual ela é primordialmente voltada e prioriza a atuação de seus comandos, territórios de desenvolvimento mineiro do Alto de Aquitinhonha, Beste, Médio e Baixo de Aquitinhonha, Mucuri, Norte e Vale do Rio Doce. Bom, aqui não. A sessão está suspensa por dois minutos. Justo que o processo de votação seja adiado. Mas até para adiantar essa reflexão que será feita, particularmente para o deputado Sargento Rodrigues, nós estamos querendo transformar em lei um programa integrado de combate à pobreza rural em Minas Gerais. Esse programa foi iniciado, inclusive, quando eu estava secretário, em 2015. O seminário que a Assembleia fez na legislatura anterior, Pobreza e Desigualdade, identificou que o núcleo da extrema pobreza em Minas Gerais se concentra, no caso rural, em comunidades quilombolas, em comunidades que têm dificuldade de acesso à água, particularmente no semiárido, em populações acampadas, pré-assentadas ou assentadas da reforma agrária. São públicos vulneráveis, públicos que muitas vezes têm uma renda ínfima ou ausente, têm casos de desnutrição materno infantil, insegurança alimentar, problemas de saneamento. Eu incluo aí as comunidades indígenas, como a comunidade Machacali, que está enfrentando um surto de diarreia agora, que tem várias crianças internadas. Isso foi identificado por estudos. Então, há um programa integrado, onde participa a EMATER, com distribuição de sementes, a assistência social com o trabalho dos CRAs, Centro de Referência da Assistência Social, a saúde, o desenvolvimento agrário. Então, é uma forma de, independente da natureza jurídica, vou repetir, independente da natureza jurídica, de onde a pessoa está, o princípio magno da nossa Constituição e civilizatório da nossa existência, de respeito à dignidade humana e defesa da vida do ser humano, seja colocado acima de quaisquer outros interesses, principalmente quando são interesses que não dizem respeito ao interesse público. Então, o projeto simplesmente trata disso para que o poder público fique acobertado juridicamente de... O foco aqui, me parece, é a questão rural. Mas, imagine aqui uma comunidade do Isidora, que tem pessoas morrendo pela ausência da saúde, não tem água para beber e o poder público, muitas vezes, fica inviabilizado até de prestar a sua atenção e apoio. Trata-se disso. Eu acho legítimo, não vou aqui polenizar. Viu, presidente? Até agradeço, vossa excelência, por ter precedido a votação desse programa. Não vejo nenhum problema e me coloco inteiramente à disposição dos deputados pelas dúvidas que tiver, mas o programa é esse. Um programa de combate à pobreza, não é programa de distribuição de terra, nada disso. É um programa, depois, mas, com calma, ele será lido, não tem nenhum problema. Eu queria explicitar aqui, porque, senão, nós vamos chegar a um ponto de insanidade legislativa, que é a gente identificar termo em legislação. Ah, não, tem esse termo aqui, tem a reforma agrada, sentado a reforma agrada, não, tem reforma agrada, a gente não vota. Ah, tem a acampada, não, acampada é a ocupação, não podemos votar. Se a gente começar a ter o critério de identificação de termo para fazer um projeto andar ou não, é a não política. E eu defendo a política. A não política, para mim, é o interesse privado acima do interesse público. Mas é só isso. Obrigado, presidente, por ter atendido aqui os deputados que votaram o requerimento e me coloco novamente à disposição. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria, inicialmente, deixar aqui consignado, em ata desta comissão, e respondendo aqui a reflexão, vamos dizer que nem provocação não, mas a reflexão feita pelo ilustre líder de governo, André Quintão, que não se trata aqui independente da natureza jurídica. Quase tudo que a V. Exª proferiu aqui na sua fala, deputado André Quintão, eu concordo. Eu também sou da tese que o braço do poder público tem que assistir os mais humildes. Eu sou ferrenho defensor dessa tese e não faço isso apenas do ponto de vista da retórica, não. É uma linha de pensamento e de atuação parlamentar deste deputado. Mas, quando a V. Exª traz aqui dois pontos que eu identifiquei na fala de V. Exª, independente da natureza jurídica, não depende da natureza jurídica, porque nós estamos tratando de projeto de lei que vai virar lei. E, se ele vai virar lei, a atuação da administração pública, ela obedece, primeiro, deputado André Quintão, princípios. E os princípios, e o primeiro princípio é legalidade. Então, se, a partir do momento que o determinado termo, a determinada denominação, vai para o texto da lei, o poder público passa a executar uma política pública dentro da lei que está prevista e que foi aprovada. E aqui, deputado André Quintão, é a comissão do nascimento. É a comissão que a gente atua no controle preventivo de constitucionalidade. E eu não posso, professor Mourão, eu não posso admitir que um projeto belíssimo, diga-se de passagem, vou deixar aqui bem claro, deputado André Quintão, que tem o meu apoio aqui na CCJ, terá na administração pública, que eu sou membro da comissão, e terá em plenário, em primeiro e segundo turno, que ele venha descambar para um confronto com o próprio programa de reforma agrária, que já existe e está devidamente consignado e assentado na legislação infraconstitucional federal. Mas, por outro lado, professor Mourão, nós não podemos aqui dar ao governo do Estado, seja ele quem for, uma autorização para que ele venha combater a pobreza rural e, se necessário, transferir renda para esse público aqui, quilombolas e tantos outros, mas também dar cheque branco para o MSD, que foi lá e invadiu terra e cometeu crime, cometeu crime, cometeu ilegalidade. Então, a minha preocupação, o meu olhar sobre o artigo 4º e o artigo 5º do projeto, pontualmente, é nesse aspecto. E eu alertei aqui o nosso presidente, o deputado Leonidio Bolsa, relatou, alertei, de certa forma, eu o assessorei dizendo, olha, tem isso aqui, o próprio deputado Leonidio Bolsa, tem lá na sua região, na sua região onde é votado, uma inúmera preocupação com a invasão de terra. Isso é da atuação parlamentar dele. E aí, imagina, professor Mourão, nós aqui na CCJ autorizamos o governo do Estado a desenvolver uma política pública, um programa que eu sou favorável a determinado público que está colocado, mas não ao MST. Não a quem vai invadir terra. A quem vai invadir terra, a lei. A lei. E a lei deve ser aplicada, da forma que a lei tem que ser aplicada. Então, nós não vamos permitir. Olha, nós passamos um tempo, deputado André Quintão, e aqui eu quero deixar claro para a vossa excelência. Nós passamos um tempo, desde a Constituição de 88, que nós, pós-ditadura, que nós tivemos uma guinada muito forte do espectro político à esquerda. Essa bússola mudou de norte, André. Essa bússola mudou de norte. Sabe por quê? Porque o povo foi cansando, 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 cansando. E cansando durante dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Cansou. Cansou. E as urnas mostraram isso claramente, professor Mourão. Claramente mostrou. Cansou. E depois, 14 anos do governo do PT, e que levou o país mais à esquerda ainda. Cansou. Porque aqueles que produzem, que têm o direito à propriedade, eles cansaram de ser saqueados à luz do dia, sem nenhuma autoridade de tomar a providência. E não serão nós, deputados estaduais, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que vão dar cheque em branco para isso. Então, eu alertei o relator. O relator, obviamente, se ele quiser alterar, ele já vai pedir prazo regimental. Já pediu prazo regimental. Se ele não quiser alterar de uma coisa, eu posso deixar claro, professor Mourão. Se continuar dos mesmos termos que estão, certamente eu pedirei vista. Até que o projeto seja acertado e respeito. A legislação que determina a reforma agrária, o direito de propriedade. Não será o Estado que vai desenvolver política pública permanente, porque aqui é uma política pública de Estado, nós estamos aprovando em lei, ela não é de governo permanente, que venha coroar de êxito a invasão da terra da propriedade privada. Porque, ao meu ver, a leitura que eu fiz. Então, não se trata aqui de uma simples natureza jurídica. Nós estamos votando, é projeto que vai transformar em lei. E uma vez transformada em lei, instala-se uma política pública permanente. Então, já que nós temos os princípios a ser seguidos, deputado João Leite, do primeiro princípio, que norteia a administração pública, é a legalidade, que esse moço que acabou de ser eleito aí, Estado de Romeu Zema, não conhece, não conhece, e que ele acha que lá, nas empresas privadas dele, é a mesma coisa que vai acontecer aqui, aí é a hora que a onça vai beber água e ele vai entender que não é. Que a coisa é completamente diferente. Porque aqui nós estaremos, professor Mourão. Vossa Excelência, que Deus não lhe permitiu ser reconduzido ao mandato, mas Vossa Excelência pode ter a certeza. Eu estarei aqui presente para dizer a esse cidadão que foi eleito governador, que a administração pública é muito diferente dos seus postos de gasolina e as suas fábricas, as suas lojas de eletro doméstico. Aqui tem princípios a ser seguidos. E esses princípios não foram colocados na Constituição por um acaso. Foi para nortear as nossas ações, foi para dizer, o rumo é este, a diretriz é essa. Então, eu quero aqui voltar a minha fala, deputado André Quintão e demais colegas deputados. Eu sou a favor da política pública para os mais humildes, para os quilombolas, para as famílias de baixa renda, para as famílias que precisam, que vivem da agricultura familiar, daqueles que necessitam das terras devolutas. Porque para que poder púlpice de terra? Não é poder púlpice de terra, não. Se as terras são devolutas, podem fazer assentamentos. Mas, uma coisa é terra devoluta, outra coisa é o assentamento, outra coisa é a reforma agrária, e outra coisa é invasão de terras pelo MST de forma criminosa. Não podemos passar cheque em branco para o governo desenvolver política pública de assentamento dessas pessoas e também de transferência de renda, porque o dinheiro não sai do bolso do governador, ele sai do contribuinte, de todos nós que contribuímos. Então, é nesse sentido que eu fiz a sugestão aqui ao relator. E nós estamos aqui não é para simplesmente dizer amém a qualquer projeto, não. É para votar, é para ler, é para acompanhar. Me desculpe, presidente, se eu delonguei na minha fala, mas eu não posso admitir que o MST receba cheque em branco aqui, até mesmo para receber ajuda do próprio governo do Estado com o dinheiro do contribuinte. pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Leite. Obrigado, presidente. Eu queria acompanhar o deputado Sargento Rodrigues. Até busquei aqui, fui secretário de Estado e desenvolvimento social, e nos nossos governos nós tivemos um programa de combate à pobreza rural que beneficiou mais de 22 mil famílias. O deputado Luiz Humberto Carneiro era o líder de governo e, junto com o Banco Mundial, nós atendemos no Jequitinhonha, Norte de Minas, Mucuri. Existe um programa que atende famílias, atende os pequenos agricultores, como lembrou o deputado Sargento Rodrigues, com tratores, para que eles possam plantar, o próprio plantio da região atendido. É longo, eu não vou ler, mas só em 2006, até 2010, foram investidos 95 milhões, beneficiando 115 mil famílias. O programa existe, mas o PT tem essa mania de mudar o nome dos programas para ser de autoria deles. O Estado de Minas Gerais fez uma parceria com o Banco Mundial. O Banco Mundial investiu em Minas Gerais. Olha, foram construídos, até 2009, 179 centros sociais em 87 municípios. Aí vem essa propaganda petista, agora, que vai enfrentar a pobreza rural. Isso é programa. Não é isso que estão querendo. O deputado Sargento Rodrigues lembra bem, essa organização do campo que invade propriedade? Ora, a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala do direito à propriedade. Por quê? Porque na propriedade do senhor Dilsomelo, vive ele, a mulher dele e os filhos dele. Na propriedade do doutor Mourão, vive ele e os filhos dele. Quando você tira a propriedade, como fizeram os nazistas, acabou a família. vai o pai judeu para Auschwitz, a mãe para outro campo de concentração e o filho vai para Treblinka. Morreram um milhão de crianças judias. Ora, você tomou a propriedade da família? Acabou, deputado Luiz Zumeiro. Por isso que o domicílio é inviolável. É onde mora a família. A Constituição brasileira diz que a família tem especial proteção do Estado. Não se pode entrar, mesmo que seja uma fazenda, é o lar da família. Como que você destrói a família? Como que você acaba com a família? Não deu certo, gente, na história mundial. Os nazistas erraram quando tiraram a propriedade dos judeus. Os comunistas erraram quando tiraram a propriedade das pessoas. Porque você cria o quê? Cria uma família comunitária. Não existe isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição brasileira diz que família, homem e mulher, na idade de nubentes, constituirão sua família, que terá proteção especial do Estado. A casa de Luiz Humberto Carneiro, com sua esposa, tem proteção especial do Estado. Nós não podemos aqui legislar, então, para que a propriedade não seja respeitada, seja violada. Nós reclamamos quando a polícia entra numa propriedade sem a determinação judicial. até com determinação judicial, não pode, naquele horário de 10 a 6 da manhã, porque é inviolável o domicílio. Nós estamos brincando com fogo, porque daqui a pouco as pessoas estão pegando fogo para se defender e é direito deles também. Essa é a minha contribuição, acompanhando o líder e o deputado Sargento Rodrigues, com a ponderação dele de defesa total do patrimônio do domicílio das famílias. Posso discutir também, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão. Serei rápido também, estou de acordo com as ponderações do deputado Sargento Rodrigues, do deputado João Leite, que eu acompanho com muita atenção. E há um princípio, deputado João Leite, que fala que a agressão feita a uma propriedade é uma ameaça feita à comunidade mundial, não só brasileira. É uma verdadeira ameaça. E já foi bem poderado pelos deputados Sargento Rodrigues e por vossa excelência, o direito à propriedade consagrado na Constituição Federal. E há outro princípio que fala também que o direito da pessoa humana vai até onde começa o direito do outro. Então, a invasão da propriedade está impedindo o exercício do direito do outro, consagrado na Constituição Federal. E eu gostaria de realçar aqui também, dentro do que vossa excelência falou, deputado João Leite, de que em agosto deste ano, parece que em agosto, nós conseguimos derrubar um veto do governador Pimentel num projeto da minha autoria sobre a agricultura familiar. O governador, o projeto nosso procura cadastrar o pequeno agricultor familiar porque ele não tem vez na concorrência com as grandes empresas produtoras de alimentos. em licitação, na hora que o governo coloca em licitação a compra de alimentos para escolas, para a área de educação, por exemplo, o pequeno agricultor perde todas e ganha as grandes empresas produtores de alimentos, de leite e assim por diante. só que cadastrando os pequenos produtores de modo geral, eles vão ter mais vezes, por exemplo, naquelas concorrências menores que tem que mandar carta convite, tem que obrigatoriamente mandar para eles e aí, com certeza, nós vamos ter mais prestígio do pequeno produtor rural. Por que o governo Pimentel foi contra um projeto disso? Nós derrubamos, nós conseguimos derrubar o veto dele, mas por que ele foi contra um projeto dessa natureza? A gente vê que o PT tanto defende a agricultura familiar e o governo Pimentel foi contrário, vetou sobre a alegação de que eles não concorrem e assim, não concorre por quê? Porque eles não ficam sabendo as grandes empresas não sabendo por qual motivo sempre ganhando e o objetivo da agricultura familiar ficando na saudade. Então, nós também somos contrários a projetos que abrem espaço para infringir o direito de propriedade consagrado na Constituição Federal. ouvida todas as falas dos senhores deputados, nós vamos usar do prazo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei 2006-2015 em torno único institui o selo empresa amiga da terceira idade no Estado. Doutor e deputado Elismar Prado, relator deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra o relator. O projeto de lei em análise viz instituir o selo empresa amiga da terceira idade a ser conferida pessoa jurídica que contribuía para a assistência à inserção social e a melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima de 60 anos. Inicialmente, ressaltamos que esta comissão já se manifestou sobre a matéria quando a análise de proporção semelhante na legislatura anterior. A proporção em análise pertence ao campo da competência legislativa do Estado. Para esse caso encontra-se consagrado na legislação estadual a palavra medalha conferida a pessoas e entidades em reconhecimento de sua atuação. O reconhecimento que o Poder Público confere por meio de uma medalha não tem como rega prazo e validade. mas fica associado ao ano ou ao período em que ela foi conferida. Em virtude de tais considerações e visando o aperfeiçoamento da redação da proporção propomos o substitutivo número 1 apresentado ao final deste parecer. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também ao projeto de lei número 2300 de 2015 tendo em vista a semelhança que guardam com a proporção em análise. Ressalto que o texto dessa proporção coaduna-se integralmente com o texto substitutivo número 1 que apresentamos e que está abaixo da disposição de todos os deputados. Nosso parecer portanto é favorável. em discussão parecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado. Projeto de lei 5.170 de 2018 em torno único que institui o dia estadual de conscientização sobre doenças raras de autoria do deputado Duarte Bechir relator deputado Bonifácio Mourão com a palavra o relator. Obrigado. Nós estamos aqui com requerimento e diligência senhor presidente no seguinte esteve seja a proporção encaminhada ao autor para que apresente comprovação da realização de consulta ou audiência pública com envolvimento de amplos setores da população em que os participantes tenham reconhecido a alta significação da data comemorativa pretendida. Ressaltamos que tal exigência da decorrência do que estabelece os artigos segundo e quarto da lei número 22.858 de 8 de janeiro de 2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. Em votação requerimento senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado. projetos de lei 5.203 de 2018 em turno único institui o dia estadual de combate ao feminicídio de autoria da deputada Marília Campos que nos honra aqui com sua presença relator o deputado Durval Ângelo com a ausência deputado Durval Ângelo agora conselheiro do tribunal de contas o novo relator que designou agora deputado Ulisses Gomes com a palavra o relator parecer para turno único do projeto de lei 5.203 de 2018 de autoria da deputada Marília Campos o projeto de lei empígrafo institui o dia estadual de combate ao feminicídio o projeto de lei 5.203 de 2018 pretende instituir o dia estadual de combate ao feminicídio a ser comemorado anualmente em 23 de agosto o postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o estado federativo e a predominância do interesse nessa perspectiva a união compete legislar somente as questões de predominante interesse nacional prevista no artigo 22 da constituição da república aos estados sobre a predominante sobre o predominante interesse regional e por fim aos municípios sobre os assuntos de interesse local conforme preceitou o artigo 30 inciso primeiro ademais ao teor do parágrafo primeiro do artigo 25 são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela constituição cabe destacar seu presidente que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3.069 do Supremo tribunal federal que o poder de decretar feriados civis decorre da competência privativa da união de legislar sobre direito do trabalho haja vista as competências das relações empregatícias e salariais a lei federal 9.096 95 estabelece de forma clara e taxativa as possibilidades de os estados e municípios indicarem datas para a instituição de feriados em nota técnica sobre a competência destes entes para a criação de feriados civis elaborada em 2003 a constituição a consultoria legislativa da câmara dos deputados escreveu a seguinte um do supremo tribunal federal o acórdão aí cita aqui todo o acórdão que está no parecer contudo considerando que a proposição em exame limita a instituir a data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil existe nesse caso a ressalva apenas quanto a competência legislativa para o fim nesse sentido seu presidente entendendo todas as características jurídicas viáveis diante dessas considerações apresentamos o substituto número 1 redigido ao final deste parecer para suprimir a inconstitucionalidade apontada e adequar o texto do projeto a técnica legislativa por fim cumpre reafirmar que compete a este órgão colegiado somente o exame da adesimilidade da matéria considerando seus aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade deste modo a comissão relacionada ao mérito caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto em conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 5.203 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido fica então instituído o dia de combate ao feminicídio a assembleia legislativa do estado de minas já decreta no artigo primeiro fica instituído o dia de combate ao feminicídio a ser comemorado anualmente em 23 de agosto este é o substitutivo e nosso parecer em discussão parecer em votação senhores deputados que eu aprovo e permaneça como se encontram aprovado pela ordem presidente com a palavra a autora do projeto deputada Marília Campos senhor presidente senhores deputados deputado Ulisses que relatou o projeto que nós apresentamos é um projeto presidente muito simples mas é um projeto que tem uma importância muito grande eu gostaria de prestar algumas informações essa data 23 de agosto foi o dia em que a senhora Lilian Hermógenes moradora de contagem deputado João Leite funcionária do ministério público foi assassinada pelo seu esposo advogado ela indo para o trabalho e ele está preso junto com os mandantes também aliás ele foi responsável pelo atentado mandou matar a esposa e eles estão presos e nós tivemos um apelo muito grande para que a gente tivesse uma data em Minas Gerais que não é uma comemoração porque a gente quando fala comemora a gente gosta de comemorar alegria mas que seja uma data de denúncia das milhares de mulheres que são mortas por serem mulheres e é importante que essa data exista em primeiro lugar para dar visibilidade para que a gente não ache natural uma mulher morrer pelo fato de ser mulher mais do que isso porque é importante que a gente tome providências não só com políticas de prevenção de educação pelo respeito às mulheres mas com políticas que punam quaisquer tipos de violências que atinjam as mulheres sejam elas as violências físicas psicológicas e violências como essas que tiram a vida de milhares de mulheres eu queria agradecer os deputados em particular o deputado Ulisses que foi relator desse projeto pela aprovação desse projeto contando que a gente terá no plenário a aprovação para que os deputados apoiem a luta em defesa da igualdade das mulheres a luta por direitos iguais e na luta também contra as violências que nos atingem muito obrigada ainda em tempo gostaria de agradecer a presença do presidente da Câmara Municipal de Frutal professor Querino e também o jornalista e professor da UENG Rodrigo Portari muito obrigado pela presença projeto de lei 438 de 2015 em primeiro turno proíbe a destinação em âmbito estadual de recursos públicos para organizações da sociedade civil com fins não econômicos cujo objetivo social esteja previsto no artigo 3º da lei 9.790 de 23 de março de 1999 quando administradas geridas ou controladas pelas pessoas que especificam de autoria o deputado Fred Costa relator o deputado Bonifácio Mourão com a palavra o relator sobre o aspecto de competência legislativa é importante destacar que cada ente federativo possui a prerrogativa de estabelecer os requisitos necessários para a determinada entidade ser qualificada como organização sociedade civil de interesse público perante ele e também de competência de cada ente federativo estabelecimento dos requisitos necessários para a celebração do termo de parceria entre o poder público e a entidade privada sem fins lucrativos estabelecimento de requisitos que registrem o repasse de recursos públicos estaduais para as chamadas OSCIPs em prol de consagração de princípio constitucional de maioridade de deficiência é flagrantemente norma de direito administrativo tratando de auto-organização e auto-administração do Estado membro detalhando os instrumentos de fomento da iniciativa privada para a execução de atividade de interesse público acerca da competência legislativa de cada entidade de cada ente federado para a regulamentação das OSCIPs do termo de parceria e do procedimento para a escolha de entidade estabelecerá o vínculo jurídico com o Estado trazendo mais uma vez o ensinamento de Maria Silvia Zanella de Pietro que está aqui transcrita quanto à iniciativa para a defragação do processo legislativo salientes que a Carta Mineira não a inseriu no domínio da iniciativa reservada em nenhum órgão ou autoridade sendo lícita a apresentação do projeto por membro da Assembleia Legislativa outro aspecto que merece apreciação é a compatibilidade da proporção com o princípio constitucional da presunção de inocência conforme foi esclarecida a proporção versa sobre restrição ao acervo de recursos públicos por parte de OSCIPs por fim destacamos que a propósito merece também alteração de forma a compatibilizá-la com a técnica legislativa uma vez que o Estado de Minas Gerais edificou a lei 23.081 10 de agosto de 2018 a qual dispõe entre outros temas sobre as parcerias do poder público como a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ou SIP sendo assim a proporção ora veiculada não deve ser tratada de modo autônomo devem ser inseridas as suas inovações na lei estadual já existente sobre o tema a conclusão é pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei com o substitutivo abaixo transcrito é o parecido senhor presidente pela legalidade em discussão aparecer em votação senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 515 de 2015 em primeiro turno obriga as escolas públicas e privadas do estado a exigir dos alunos para a realização de qualquer exercício físico a apresentação de atestado médico e da outras providências de autoria conjunta dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos a relatoria do deputado Bonifácio Mourão a palavra o relator a matéria é sincera no domínio de competência legislativa estadual conforme o discurso no artigo 24 inciso 12 e 15 da Constituição Federal segundo o qual compete a União e os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção da saúde da infância e da juventude nós estamos apresentando ao final desse parecer o substitutivo número 1 que está anexo e com esse substitutivo a nossa conclusão é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 515-2015 o parecer senhor presidente em discussão parecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 781 de 2015 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a criar banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no estado de autoria deputado cabo julho relator o deputado Bonifácio Mourão o artigo 1º da proposta estabelece que fica o poder executivo autorizado a criar banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar do estado o artigo 2º determina que o executivo poderá firmar convênios com entidades públicas ou privadas para aplicação do disposto na proposta para fim de evitar tais vícios jurídicos afigura-se necessário transformar a proposta em epígrafe em conjunto de diretrizes a serem observadas pelo poder executivo quando da implementação de medidas como as que ora se pretende instituir e inserir tais medidas no corpo da legislação estadual que versa sobre a matéria qual seja a lei 22.256 de 27 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no estado a conclusão é com o substitutivo que apresentamos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto em discussão o parecer em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 1242 de 2015 em primeiro turno dispõe sobre normas de proteção e segurança dos consumidores nos estacionamentos públicos e privados e diante dos fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral de autoria deputado Duarte Becher relator deputado Monifácio Mourão O projeto em epígrafe conforme vossa excelência assinalou prescreve normas relativas ao serviço de guarda de veículos em estacionamentos sabemos que a ordem econômica é regida por alguns princípios entre os quais se encontra o princípio da livre iniciativa segundo o qual o exercício de atividade econômica pelos particulares é livre e não deve sofrer ingerências por parte do poder público a não ser que razões de tomo outras razões demandam interferência estatal para salvaguardar outros princípios constitucionais que no caso devem prevalecer o Código de Defesa do Consumidor lei federal número 8.078 de 11 de setembro de 1990 garante ao consumidor o direito de receber informação clara e adequada sobre produtos ou serviços e o protege contra publicidade enganosa e abusiva bem como contra práticas e clausas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços é o mesmo código ainda no artigo 37 proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva e conceitua o que seja cada uma dessas modalidades bem como prevê as sanções respectivas para o caso de descumprimento não obstante isso é comum haver nos estabelecimentos placas contendo a referida informação cujo objetivo não é outro se não tentar excluir ou atenuar a responsabilidade do fornecedor sobre os bens do consumidor deixado sob sua guarda e vigilância o que é expressamente verdade no artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor dessa forma com o intuito de aperfeiçoar a proporção e adequá-la ao ordenamento jurídico vigente apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 que também confere prazo de 180 dias para que os destinatários da fatura da futura norma possam se adequar às exigências nela prevista conclusão pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1242 constitutivo número 1 pode ser favorável em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 1321 de 2015 que dispõe sob horário para realização de partidos de futebol profissional nos estádios administrado pela administração de estádio do estado de Minas Gerais Adeng de autoria deputado Elencar do Silveira Júnior relator deputado Cristiano Silveira na sua ausência redistribua a matéria do deputado Luiz Humberto Carneiro que em DAX está em condição de emitir o parecer perfeitamente senhor presidente com a palavra relator o parecer do primeiro turno projeto de lei número 1321 barra 2015 de autoria deputada Elencar da Silveira a proposição em epígrafe ela é resultante do desequivamento do projeto de lei número 504 barra 2011 e dispõe sobre o horário para a realização das partidas de futebol profissional nos estádios administrados pela DENG então eu é isso mesmo João pensa bem aqui veja bem cumpre-se observar também que as medidas contidas no projeto está em descompasso com a legislação federal nos termos do artigo terceiro da lei federal número 10.671 de 15 de 5 de 2003 3 o estatuto do torcedor então entre outras coisas também que ao contrário nós estamos aqui concluindo em face do exposto pela inconstitucionalidade ilegalidade e ansiudicidade do projeto de lei número 1321 barra 2015 senhor presidente então esse é o meu parecer em discussão parecer em votação senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 1357 de 2015 em primeiro turno cria política de saúde da mulher detenta autora deputada Ione Pinheiro relator deputado Antônio Jorge na sua ausência redistribua a matéria do deputado Luiz Humberto Carneiro com a palavra senhor presidente projeto de lei número 1357 barra 2015 de autoria da deputada Ione Pinheiro o projeto em epígrafo é resultante do desequivamento do projeto de lei número 1008 barra 2015 2011 que cria a política da saúde da mulher detenta senhor presidente nós estamos aqui concluindo pela judicidade constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei 1357 barra 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado senhor presidente então essa é o nosso parecer em discussão parecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 1362 2015 em primeiro turno que autoriza o departamento de estradas de rodagem do estado de minas gerais DR MG assumir a estrada que menciona de autoria deputada Ione Pinheiro relator deputado antônio jor na sua ausência avoca a relatoria e apresento o parecer pela antirugiricidade inconstitucionalidade legalidade do mesmo já que nós já discutimos projetos congêneres e não podemos admitir que o estado se apodere de um bem público municipal que nós teríamos que ter ao contrário a doação do bem pelo município ao estado então portanto é o nosso parecer em discussão em votação senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 1585 de 2015 em primeiro turno que cria as comissões internas de prevenção de acidentes na escola de ensino médio da rede pública estadual de autoria deputado João Leite relator deputado Cristiano Silveira na sua ausência redistribua a matéria o deputado Ulisses Gomes indago ao mês que está em condições de emitir seu parecer parecer em primeiro turno do projeto de lei 1585 de autoria deputado João Leite o projeto de lei em análise resultante do desequivamento do projeto de lei 786 de 2011 cria as comissões internas de prevenção de acidentes SIPA nas escolas de ensino médio da rede pública estadual a proposição em exame pretende instituir nas escolas da rede estadual de ensino médio comissões internas de prevenção de acidentes SIPA conforme ressalta o autor da proposição o seu objetivo é criar um instrumento que conscientize a comunidade escolar da importância dos conceitos de segurança e limpeza de práticas necessárias para o combate de doenças como estresse e lesão por se fosse repetitivo bem como de técnicas de ergonomia além de constituir um espaço para adoção de medidas voltadas para o combate à violência e estímulo à cidadania alertando a comunidade escolar para os maléficos os malefícios da prática de violentas práticas violentas e de outras práticas danosas comum ao ambiente escolar tal iniciativa se espelha nas SIPAs do direito do trabalho que são comissões formadas por representantes do empregador e dos empregados com atribuição de prevenir acidentes e doenças do trabalho pelas razões expostas ao presidente concluímos pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1585-2015 na forma do substitutivo número 1 em discussão o parecer em votação senhores deputados que eu aprovo e permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 1824-2015 em primeiro turno que é regulamento funcionamento de categorias de base para formação de atletas nos clubes de desporto do estado e da outra providência de autoria deputado joão-vítor xavier relator deputado tadeu martins leite na sua ausência avoca a relatoria e vou usar o prazo regimental para emissão de parecer projeto de lei 2088-2015 em primeiro turno cria o polo de desenvolvimento e incentiva a cultura de banana na região centro-leste do estado de autoria do deputado nozinho relator deputado cristiano silveira na sua ausência redistribui a matéria do deputado bonifácio morão indaga o mês está em condição de emitir seu parecer em condição senhor presidente com a palavra o relator cumpre ressaltar que a matéria já foi submetida ao crivo desta comissão de constituição de justiça quando a tramitação do projeto de lei 3.510-2012 na legislatura anterior oportunidade em que recebeu parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade entretanto não nos parece que a posição adotada pela comissão naquela oportunidade seja em consonância com o ordenamento jurídico no caso de despesa obrigatória de caráter continuado a lei de responsabilidade fiscal impõe ainda a comprovação de que despesa criada ou aumentada não afeta as metas de resultados fiscais previstas em seu anexo para a primeira do artigo 4 devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente da despesa a conclusão portanto é pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 2088 2015 em discussão aparecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 2.122 2015 em primeiro turno que institui a política estadual de incentivo às feiras gastronômicas através do comércio de alimentos em trailer vans caminhões e veículos similares conhecidos como food trucks e da outros providências de autoria deputado leo portela relator deputado cristiano silveira na sua ausência redistribuiu a matéria ao deputado bonifácio mourão indaga o mesmo está em condições de emitir seu parecer em condições com a palavra o relator cabe aos municípios regulares as feiras que ocorrem em seu território conforme as suas peculiaridades e especificidades pedir autorizações para seu funcionamento bem como exercer o poder de polícia consistente na fiscalização desses eventos não há como negar que a matéria em questão se refere primária e diretamente ao agrupamento humano local outro sim pronto a autorização para celebração de convênios conforme consta do artigo 4 do projeto ressaltamos que o poder legislativo não tem competência para editar norma autorizando o executivo a firmar convênio já que a celebração de convênio é atividade de caráter eminentemente administrativo sendo portanto a competência deste último projeto de lei ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes e objetivos de políticas públicas estaduais como os que se encontram no artigo 2º e 3º dessa proporção não ser admitindo todavia que o projeto entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessas políticas permanecendo a cargo do poder executivo definir a melhor forma de implementá-las dessa forma vislumbre-se a possibilidade de que a proporção tramite nesta casa mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá o concurso da vontade do executivo que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida a conclusão é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.122 com o substitutivo que apresentamos substitutivo número 1 em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneço como se encontram aprovado ainda em tempo agradecer a presença dos vereadores Valmir Souza Rogério Gomir de Cairo Eduardo do município de Nova Ponte projeto de lei 2.675 de 2015 que dispõe sobre a baixa de pontuação na carteira nacional de habilitação CNH aos doadores de sangue no estado e da outra providência de autoria deputada Elencar da Silveira Júnior relator deputado Antônio Jorge na sua ausência redistribuo a matéria ao deputado Lys Gomes para a palavra o relator pediu a parceria do deputado João Leite também que vai ajudar a gente na avaliação aqui aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.675 de autoria do deputado Elencar da Silveira Júnior o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a baixa de pontuação na carteira nacional de habilitação CNH aos doadores de sangue no estado de Minas Gerais e da outras providências o projeto sobre análise pretende incentivar a doação de sangue no estado segundo o autor abre aspas o estoque de sangue é deficitário na grande maioria dos bancos de sangue e unidade de saúde do estado portanto o projeto de lei em apreço surge com o intuito de fomentar a doação de sangue em nosso estado oferecendo benefício aos condutores de veículos que alcançaram ou ultrapassaram os 20 pontos permitidos na carteira nacional de habilitação a dinâmica da proposição é simples diz o autor basta o condutor doar sangue uma vez em 12 meses e não ter cometido infração gravíssima para ser contemplado no referido projeto de lei desta forma seguindo os trâmites administrativos necessários como curso com o curso de reciclagem pagamento de multa e declaração do diretor geral do detran abaixa de pontos na carteira nacional de habilitação está e abaixa de pontos então na CNH estará concretizada fecha aspas não obstante o mérito da proposta o projeto em análise tem implicações em matéria de trânsito e transporte uma vez que dispõe sobre efeitos decorrentes das infrações de trânsito como os meios de circulação e transporte interessam a todo o país a constituição federal reservou à união a competência privativa para legislar sobre a matéria a união no exercício da competência que lhe foi otorgada no artigo 22 do inciso 11º da carta magna editou a lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 o tão conhecido então código de trânsito brasileiro que sobre o tema assim dispõe artigo 259 a cada infração cometida são computados o seguinte número de pontos 1 gravíssima 7 pontos 2 grave 5 pontos 3 média 4 pontos e por último a leve 3 pontos nos termos do parágrafo 4º do citado dispositivo o condutor identificado no ato da infração será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade nesse sentido seu presidente entendendo pela inconstitucionalidade e pelas ações impostas concluímos então pela antijuridicidalidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2675 apesar apesar dos argumentos do novo deputado João Leite entendendo da importância nós não encontramos méritos legais para a tramitação do referente projeto em discussão o parecer em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 3042 2015 proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis no estado de autoria deputado cabo julho relator deputado Luiz Humberto Carneiro com a palavra o relator senhor presidente parecer do primeiro turno do projeto de lei 3042 2015 de autoria do deputado cabo julho projeto é fruto também do desequivamento do projeto de lei número 2331 barra 2011 que proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustível no estado não obstante seja louvado a motivação que move a altura a proposição qual seja evitar que motoristas venham a dirigir alcoolizados entendemos que o meio escolhido para alcançar tal fim afigura-se inadequado de fato de nada adiantaria a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis pelo simples fato de que a pessoa elas poderiam adquirir tais produtos em outros estabelecimentos próximos ademais a bebida alcoólica é um produto lícito comercializado em vários estabelecimentos de modo e não faz diferença que o consumidor adquira num posto de gasolina ou então num bar numa esquina próxima o efetivo combate a embriaguez ao volante no perímetro urbano tida como crime nos termos da legislação pertinente não se dará por meio de uma norma como a que se preconiza mas sim por meios da atuação efetiva dos órgãos de fiscalização de modo a fazer valer as leis já existentes portanto embora o fim almejado pelo projeto seja louvável como eu disse o meio erigido para alcançá-lo a figura se inadequado assim a inadequação de meios e fins configura uma violação de princípios da razoabilidade previstos expressamente na constituição do estado artigo 13 e contido implicitamente na constituição da república portanto senhor presidente nós estamos concluindo pela antes juridicidade inconstitucionalidade e a ilegalidade do projeto de lei número 3.042 em discussão aparecer em votação senhores deputados com a própria ameneza como se encontram aprovado projeto de lei 3.058 de 2015 dispõe sobre a contribuição para o fundo para a infância e adolescência de autoria deputado Fábio Xerém relator deputado Tadeu Martins lei na sua ausência avoca a relatoria e emito parecer pela anti-juridicidade inconstitucionalidade legalidade do mesmo já que ele pretende dar um comando para que as empresas que estejam sob controle direto ou indireto do estado sejam obrigadas a doar mensalmente a importância correspondente a 1% do imposto de renda devido para o fundo de infância e adolescência em que pese o mérito da proposição não há como prosperar já que tem aqui vício de iniciativa caberia ao governador do estado tal proposta portanto em discussão o nosso parecer em votação senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3.182 de 2016 determina fixação de placa informativa com o número de telefone do conselho tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado da outras providências de autoria deputado Noraldino Júnior relator deputado Bonifácio Mourão com a palavra o relator senhor presidente nosso parecer é pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto mas para aperfeiçoar nós estamos apresentando o substitutivo número 1 parecer é favorável em discussão parecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projetos de lei 3.283-2016 dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica e da outras providências de autoria deputado professor Neivaldo relator deputado Tadeu Martins Leite na sua ausência avoca a relatoria e vou usar o prazo regimental permissão de parecer o projeto de lei 3.699-2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de telas e gaiolas de proteção em passarelas e viadutos das rodovias estaduais administradas pelo DR departamento de estrada de rodagem bem como naquela sob concessão iniciativa privada de autoria do deputado Léo Portela relator o deputado Durval Ângelo na sua ausência avoca a relatoria e o nosso parecer é pela antirjudicidade inconstitucionalidade e legalidade do mesmo em discussão em votação senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 3.997-2017 determina a utilização preferencial de cimentício desenvolvido a partir de rejeitos de mineração nas obras de construção e reforma no estado de autoria deputado Tadeu Martins Leite relator deputado Roberto Andrade na sua ausência avoca a relatoria e apresento o parecer na forma do substitutivo número 1 pela juridicidade e concordar legalidade do mesmo em discussão em votação senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 4.949-2018 acrescendo o parágrafo 3º o artigo 1º da lei 17.159-2017 de 21 de novembro de 2007 que trata de normas para a instalação e a manutenção do sistema de ar-condicionado em ambiente de uso coletivo de autoria deputado Carlos Henrique relator deputado Bonifácio Mourão senhor presidente nós estamos requerendo a diligência no seguinte termo solicitando nos termos de 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado planejamento e gestão à secretaria de estado de saúde para que informe a esta casa se existem critérios pré-estabelecidos a respeito das características dos veículos doados pelo estado inclusive no que se refere ao projeto de lei em questão destinado ao transporte público de pacientes no âmbito do estado de dirigência em votação requerimento senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 4.976 de 2018 que altera o parágrafo segundo do artigo 7º da lei 11.552 de 3 de agosto de 94 revoga o artigo 94 da lei 11.050 de 19 de janeiro de 1993 e da outras providências de autoria do governador Fernando Pimentel relator deputado Leonid Bolsa vou fazer uso do prazo regimental a permissão do parecer projeto de lei 5.182 de 2018 autoriza o poder executivo a doar ao município de Garapé o imóvel que especifica de autoria deputado Ivair Nogueira relator deputado Bonifácio Mourão com a palavra o relator também com pedido de dirigência da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Igarapé para que se posicione sobre a doação pretendida em votação requerimento senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 5.190 de 2018 em primeiro turno dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado de autoria deputado João Leite relator deputado Isauro Calais na sua ausência avoca a relatoria e emita o parecer pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 5.190 de 2018 na forma do substitutivo número 1 em discussão em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 5.236 de 2018 em primeiro turno altera a lei número 21.735 de 3 de agosto de 2015 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa critérios para sua atualização regula seu parcelamento institui remissão à anistia e dá outras providências de autoria do deputado Inácio Franco relator é o deputado Durval Ângelo na sua ausência avoca a relatoria e apresentamos um relatório pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 em discussão em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 5.280 de 2018 que dispõe sobre a desapetação do trecho rodovigo que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Salinas de autoria de autoria deputado Paulo Guedes relator deputado Leonidio Bolsas nosso parecer é pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei em discussão em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado não é um não alô eu estou em uma reunião aqui comissão aqui da Assembleia não está dando essa palavra não 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 projeto de lei 5.358 que dá nova redação a ordem 103 do anexo da lei 12.995 de 30 de julho de 1998 que autoriza o poder executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona de autoria deputado Ricardo Faria relator deputado Leonid de Bolsa nosso parecer é pela juridicidade constitucionalidade legalidade na forma do substitutivo número 1 em discussão em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 5.359 de 2018 dispõe sobre desafetação do 3 de rodovias que se especifica e autoriza o poder executivo doar o município de prudente de morais de autoria deputado Mar Henrique Caixa relator deputado Leonid de Bolsa que apresenta o parecer pela juridicidade constitucionalidade legalidade do mesmo em discussão em votação senhores deputados que o aprovo permaneça permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 5.415 em primeiro turno autoriza o poder executivo doar o município matutina o imóvel que especifica de autoria deputado Inácio Franco relator deputado Leonid de Bolsa que apresenta o requerimento para que a proposição seja encaminhada à secretaria do estado da casa civil e também ao prefeito municipal de matutina para que se manifestem em votação requerimento senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 5.474 de 2018 que dispõe sobre a desafetação do bem público autoriza o poder executivo doar o município Manhoaçu 3 especifica de autoria do deputado João Magalhães relator deputado Leonidio Bolsas que apresenta o parecer pela juridicidade constitucionalidade legalidade com a emenda número 1 a seguir redigida em discussão em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado segunda fase discussão votação de proposições dispensa apreciação do plenário projeto de lei 1508 de 2015 que declara de utilidade publica oral vozes de Euterpe com sério município de Brasópolis de autoria do deputado Dalmo primeiro Luz Silva de autoria relator deputado Luiz Humberto Carneiro solicita o deputado Luiz Humberto Carneiro que emita o seu parecer senhor presidente projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva projeto de lei que declara utilidade pública oral vozes de Euterpe do município de Brasópolis nós estamos aqui concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 15.008 barra 2015 em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 3.782 2016 declara utilidade pública instituto beneficente de Filadélfia conceda município de Belo Horizonte autoria deputado Léo Portela relator deputado Bonifácio Mourão ao mesmo tempo solicita o deputado Bonifácio Mourão que emita também seu parecer se assim o puder fazer projeto de lei 5.204 de 2018 que declara utilidade por associação unidos do Nova Pampulha UNP concedo município Ribeirão das Neves de autoria deputado Léo Portela senhor presidente ambos os projetos já mencionados por vossa excelência atendem aos requisitos legais pois está provado que as entidades são dotadas de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e suas diretorias são formadas por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções em razão disso os pareceres são favoráveis em discussão os pareceres cada um por sua vez em votação os pareceres senhores deputados que os aprovem permaneçam como se encontram aprovados projeto de lei 5.043 de 2018 que declara de utilidade pública associação comunitária de produtores do assentamento mimoso acopã concede município de arinos de autoria deputado paulo guedes relator deputado leoníde bolsas também o projeto de lei 5.118 de 2018 declara de utilidade pública associação rede solidária entre grupos ambientais cultural e trabalhos intelectuais resgate conselho município da jubá de autoria do deputado ulisses gomes que o relator deputado leoníde bolsa e também o projeto de lei 5.224 de 2018 que dá denominação rodovia amg 0.160 de autoria do deputado agostinho patrus filho o relator é o deputado roberto andrade estaria evocando a relatoria na sua ausência e emitindo parecer conjunto com os demais e também o projeto de lei 5.318 de 2018 declara utilidade pública associação transforma em ação de Felislândia concede o município de Felislândia autoria do deputado Inácio Franco e também o projeto de lei 5.364 de 2018 que dá denominação escola estadual de ensino médio localizada na rua Diamantina nº 751 bairro Cabanas no município Mariana de autoria do governador Fernando Pimentel e também o projeto de lei 5.366 que altera a lei 22.676 de 23 de outubro de 2017 que dá denominação escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no município de Espinosa de autoria do deputado do governador aliás Fernando Pimentel e por fim o projeto de lei 5.414 de 2018 que declara de utilidade pública associação Minas de Itacaindu com sede no município de Bueno Brandão de autoria de deputado Inácio Franco todos esses projetos em que sou relator o nosso parecer é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade dos mesmos em discussão os pareceres cada um por sua vez em votação senhores deputados que aprovam os pareceres permaneçam como se encontram aprovados terceira fada da ordem do dia compreendendo a discussão votação de proposições da comissão sobre a mesa de requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 5.095 5.104 e demais aos autores e o projeto de lei 736 de 2015 da Secretaria da Casa Civil para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária em votação dos requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência e os senhores parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra o trabalho parabéns a presidência para a próxima a presidência Obrigado.